Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Hoje o sol nasceu mais sério, começou o dia O galho cantou as quatro motivos pra poesia Agradeço a Deus por mais um dia da vida Seis horas da manhã, eu adoro para a vida Pito nas costas, não tenho água em casa Vou roubar debaixo da ponte A seguida vou acima, caular e vender Uma lata de leite, dois homens que venham da bala Tenho que dar pra pau, até logo chamila Avô Dominga Chau, rasguei o mousseque, já dou no esfalto Cidadãos reclamam, o lixo tá mais alto Tito na rua, marco o semelhante matinal Sobita de combustível, lembra Aqui Taneira diz o nome do produto que vem Taca, taca e arreio pra ver Canucos caminhão pra escola Te bata, sas curtas e beancas Do pai até o zinha, fala bem Cadro, fez anda no táxi, cobrador É meu grupo, duro não te falar Eu estava ouvindo o sonda, fofa não Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar as malambas dessa vida Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar as malambas dessa vida A viagem parecia uma corrida de Fórmula 1 Conduta não respeita, final algum Cheguei à escola às 7h30 Disposto a trapar matéria E a gastar, fiquei decepcionado Logo no portão, greve na faculdade Doutor reclama o salário Tempo é cumpro, vou tirar o pé Vou gastar a massa de táxi Num cybercafê Tô de volta pra casa A piscinha da rua Continua Quase chorei Não aguentei O impacto O impacto Fiquei Um homem a ponta piada Uma zongueira grave Era um polícia fiscal Com a sua atitude Tomei quanto em choro A sempre Uma gota focava a tristeza Com uma cuca BGI Aqui não ia sorrir Pro que A que chegou A rendeu Manda Uma dama muito podre Veio me pedir ajuda Olá Ei, trilha curta Não parei Dê que até que não ouvi Continuei Quem evita não é burro Ainda desperta Uma faca no pescoço São 12 e meia Na hora do almoço Vou se o relógio não tá certo Deixa ver São 26 Tá na hora do jantar Vamos, do Beto Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar As malambas dessa vida Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar As malambas dessa vida 14 pontos Tenho que dar no salto Hoje tem umas entregas No São Paulo Tem que ter um chacho forte Pra dombrar o gerente Meu salto é publicidade E a Angaria 500 Na paz da humildade Tenho que dar no duro Vou até com mais alguém Já consegui 4 vendas Agora vou correr Acabei o dia em grande Com 8 notas Dólar tá caro Toda calma é necessária Por causa dos ladrões Nem todos são passageiros Cuidado com os empurrões Cheguei em casa fatigado Daqueles dias que nem tens força Pra olhar pra dama A dama fica chata A presa é que foste fora Não Tá mesmo cansado Sou Boa de trabalho Eu quero ouvir Zum 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 da plateia Zum 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 A mania dele dele Zum 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 Alime o seu público Zum 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 Solt O Beto tem que ouvir O Beto tem que ouvir Você terá junto a ouvir Zum 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 E a mania dele dele Zum Muito obrigado Abertura